É isso aí gente, o início aqui da procissão de São José. Aqui é o indício, onde está a disponibilidade bandeira, turma jovem. Aqui é o indício, onde está a disponibilidade bandeira, turma jovem. E aí gente pensa o que está a disponibilidade bandeira, turma jovem. Talvez você já tenha ouvido seu. Ai gente, você já tem ouvido seu. Nossa Senhora! Alô, chato Que Deus feito Sente-nosso bom pro anjo Deu de seravezhê Sente-nosco que doutora lisa Deu de seravezhê Fica com a mão, um samba Um samba São José, a minha dor Sente-nosso bom pro anjo Bora, rapaz, vó! Vá, rapaz, rapaz, vó! Vá, rapaz, vó, vó! Vá, rapaz, vó! Vá, rapaz... Seja o nosso Confeitor Na vida de nós Na vida de nós Cavalcão que está em tudo E aí, belo chapa! Olha o gordão que está aí Chapa! E aí Abate a lenta Chapa quente na área Meu Deus! 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 Santíssima e Jesus Cristo Amém 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 Bora! É que eu só estava emocionante! Eu queria ser feliz com sua Maria Eu queria ser feliz com sua Maria Eu queria ser feliz com sua Maria Rádio Neste da luta Bora, Betelão, bora, não é para a fria não, bora Aí, ó Aqui presente, né, na profissão do nosso quadroeiro de Itabuna Que é o nosso carpinteiro Onde se planta o milho para colher no São João Muita simbologia de esperança Esperança de que o Brasil vai melhorar e a Bahia vai continuar seguindo em frente Essa aí Esse é lá o Júnior Muita simbologia de esperança Muita simbologia de esperança O Senhor é o meu pastor Muita simbologia de esperança Essa Diocese, essa cidade que está bem forte, que o rei também está no coração, vocês estão falando, está no céu, está no céu, vai, está no mar, receita a resposta, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai. Parece que não cair na barca, hein, vamos dar mais uma chance, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai nessa parceria, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai, quem é que vai, tem muita gente, tem muita gente, Esperando por você, para caminhar Esperando por você, nos cantando Esperando por você, o monge espírita Esperando por você, me perdoar Esperando por você, para afinar Esperando por você, para apestar Esperando por você, para partir Esperando por você, para afinar Esperando por você, para afinar Esperando por você, para afinar Oh, balda! Ah, não vai todo não. E aí, rapaz? Serramos aqui o vídeo do Padroeiro São José, a procissão de Itabuna. Itabuna para o blog da Chapa Quente.